Qual a situação agora, passados aí cinco dias do ciclone, vocês tiveram 500 residências destelhadas, já deu pra acelerar o trabalho de reconstrução? É, até mandando aí, mas a maioria das casas ainda que é de telha de brasilita estão destelhadas ainda, porque a defesa civil ainda fez, no final de semana a gente passou todo o final de semana trabalhando, né, verificando essa quantidade de telhas, porque o número é enorme, né, exorbitante, ainda hoje a gente não tem a quantidade exata ainda, porque o número é muito grande, né. Prefeito, no dia do ciclone, eu até citei aqui que teve a sede do Cicred destelhada, a cooperativa destelhada, enfim, que foi, e as pessoas ficavam perguntando, ah, onde fica a sede nova, porque eu falava lá no cantinho do mapa lá em cima, mas a dúvida que a gente tem, assim, é que vocês aí, mais distantes do centro do estado, têm conseguido outro tipo de ajuda ou só contam com a defesa civil e com os recursos da prefeitura? Até porque naquele dia muita gente perguntava, como é que eu posso ajudar? É, na verdade a gente conta com a comunidade, todos os municípios vizinhos que estão nos ajudando nesse momento, não é fácil, mas eu digo assim, a parte de alimentação, roupa, colchoado, cobertas, isso aí já está entrando no nosso município, né, já tem aí uma boa quantidade. O que a gente está necessitando mesmo hoje é de brasilites e quem puder ajudar com qualquer valor em dinheiro aí para a gente comprar esses brasilites que faltam aí, a gente abrir um pix pela prefeitura aí, né, para atender as nossas cidades, porque o número deles aí é muito grande, então tem muitas pessoas, assim, que não vão conseguir entrar nesse projeto aí que é da defesa civil, né, porque tem gente que tem, por exemplo, valores muito altos, que nem tem gente que perdeu 5 milhões. A gente está preocupado nessa questão também desses produtores aí que perderam menos de todos, né? Esses que perderam 5 milhões, prefeito, são o que? Produtores rurais que perderam as lavouras? Porque é um valor alto, 5 milhões, né? Isso, isso, na verdade, é um produtor que, na verdade, ele está perdendo hoje de 15 a 20 mil por dia, né? Ele tem a produção leiteira, né, o maior produtor de leite e, na verdade, perdeu tudo, né? Só tem as vacas, né, no caso do galpão, foi tudo abaixo, né? Então, isso nem se fala em reais, né? Isso é milhões. E produtores que tem suínos aí, né? Tem dois chiqueirões grandes aí de 3 mil porcos, né? Então, o cara que também hoje não tem mais nada, né?